Mãe, você vai? Mãe, meu coração Mãe, meu coração Boa noite, meus amores Tudo bem com vocês? Hoje é um dia especial E eu trouxe uma pessoa especial Mega especial A pessoa mais especial da minha vida Aqui pra fazer Essa aula ao vivo Hoje com vocês Meu filho Oi gente Tudo bem com vocês? O meu filho Nicolas Augusto Fala oi pra galera da mamãe Um beijo Um beijo Hoje, gente Eu levantei Eu falei Bom, vamos lá gravar Porque Hoje é um dia especial E a gente tem que Gravar por dois motivos Hoje é o último dia Das nossas dicas ao vivo E hoje também É um dia muito especial Que é o dia das mães Aí ele falou Mãe, eu vou gravar Eu vou me trocar Porque eu vou gravar também Eu falei Uai, por que não, né? Então estamos aqui juntos Estou muito feliz Porque Hoje é um dia muito especial E essa coisinha mais linda do mundo aqui Completa a minha vida Enche de razão O meu viver E dá força pra minha caminhada Todos os dias Sempre Deixe uma mensagem Para as seguidoras As clientes E as amigas da mamãe De feliz dia das mães Feliz dia das mães Ai, que delícia Agora você vai ficar aqui Bonitinho do ladinho da mamãe E a mamãe vai Conversar aqui com as clientes Gente Hoje é um dia muito especial Tá? Porque hoje é o nosso dia, né? Não teria Como não Falar pra vocês Sobre O dia das mães Né? Então hoje eu quero Homenagear As mães Do mundo todo E por isso também Estou com esse príncipe aqui Pra fazer mais essa homenagem Né? Que Não tem Não tem coisa Melhor no mundo Né? O poder De poder ser mãe De se transformar Quando a gente Passa a ser mãe Então É Eu queria sim Parabenizar Todas as mães do mundo Com todo amor Com todo carinho Com todo respeito Porque Mãe É uma Dádiva de Deus Mãe É tudo na nossa vida Ser mãe É a coisa mais importante Deste mundo É Eu quero Dar um Mandar um beijo Enorme Do tamanho do mundo Pra minha mãe Que eu amo de paixão Que hoje não pude estar com ela Só que estarei Semana que vem Se Deus quiser Um beijo Pra minha irmã Que eu amo de paixão Também E Pras minhas amigas Que eu amo Lindas Maravilhosas Que são mães Mega mães Pra vocês Minhas seguidoras E Vou ler aqui Uma mensagem Que eu Escrevi Que Me deixou muito feliz E eu quero Compartilhar ela Com vocês Amor imensurável De infinita Grandeza É o amor Incomparável O amor de mãe Insubstituível É o amor De uma mãe Por mais que a gente Tenha muitos amores Nesta vida O amor de mãe Sempre será o maior O mais verdadeiro E o mais intenso De todos Depois do amor De Deus Por nós Parabéns A todas as mães Hoje em dia É todo nosso Gente Que delícia O dia do espaço Está chegando Né Também Gente Com certeza E gente É assim É Eu falei muito Com vocês Esses dias A respeito De designer De sobrancelha Depilação De sobrancelha Fiz algumas Aulas práticas Né Se ainda ficou Alguma dúvida Eu gostaria Que vocês Né Comentassem Aí Nos comentários No chat Para que eu possa Estar retomando Algumas coisas Que ficaram ainda Em abertas Para vocês Mas assim O que eu O que eu quero Deixar bem claro Para vocês Que hoje É o último dia Das aulas ao vivo Só que tem Muita surpresa Por vir Né Logo logo Teremos nosso curso Tá Online Para quem Quer Acompanhar Aí o meu trabalho Logo logo Também Estaremos com A nossa loja virtual Então são Muitas 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 Novidades Que vocês Precisam conferir E está acompanhando Aqui juntinho Comigo Todos os dias Ao vivo Não estarei Todos os dias Mas Estou me preparando Com novos conteúdos Para que a gente Volte a fazer Esse trabalho ao vivo Daqui uns 10 15 dias Só que estarei Sempre fazendo Os nossos vídeos Como sempre Né E Aqui Bom É isso aí Estarei sempre Fazendo os nossos Vídeos Como sempre Para poder esclarecer As dúvidas Dos meus seguidores Porque é essa Minha função É esse meu trabalho Compartilhar Com vocês E sempre Dividir Tudo que eu sei O máximo Que eu puder Né Logo mais Vou estar falando Sobre Depilação Sobre Micropigmentação Sobre As técnicas Né Do trabalho Da micropigmentação E gente É Nós vamos entrar Na próxima etapa Sobre os estudos Falando sobre A micropigmentação Né Que é mais conhecida Como maquiagem Definitiva Maquiagem permanente Semidefinitiva As pessoas usam Vários nomes A respeito Né Da micropigmentação Mas enfim Tudo acaba sendo A mesma coisa É um procedimento Estético Que valoriza Os traços Da face Dando mais Expressão Ao rosto feminino Né Aquelas sobrancelhas Com falhas Com erros Simétricos Né Hoje até os homens Estão aderindo A essa técnica Que é a técnica Da micropigmentação Então é muito Importante Para nós Que somos designers De sobrancelha Se aprimorar 100% Fica top Fica top Mesmo No designer De sobrancelha Para futuramente Nos tornarmos Um micropigmentador De muita De muita competência E para poder Realizar trabalhos Sensacionais Deixando as pessoas Mais belas Né Então Homens também Estão adquirindo Essa técnica E esse é um procedimento Superficial Né Que ele atinge Só a primeira camada Da pele É um procedimento Muito bacana Que está assim Em alta No mercado Em extrema ascensão E você Que é profissional Na área da beleza Não pode ficar Fora dessa Então Nas próximas aulas Ao vivo Nos próximos vídeos Eu vou estar Né Compartilhando Um pouquinho Mais dicas Sobre micropigmentação E depilação Também Então Hoje nós Fechamos Hoje nós Fechamos O dia Tá Foi assim Extremamente Prazeroso Estar com vocês Todos esses dias Esses 14 dias Esse material Estará disponível Para vocês Logo em breve Para que vocês Possam estar Gratuitamente Para que vocês Possam estar Acessando Né E tendo Material Com vocês E logo mais Estarei com Muitas novidades Foi assim Muito bom Estar com vocês E eu quero Que vocês Fiquem coladinhos Comigo Porque eu vou Voltar com Muita novidade Pode ter certeza Que eu estou Trabalhando Em cima disso Os meus projetos Não param E muita coisa Boa Eu quero Compartilhar Com vocês Tá Hoje foi Foi muito legal Trazer essa Pequena pessoa Esse meu Pequeno príncipe Aqui Pra comemorar Comigo Dia das mães Né bebê Meu príncipe Vamos mandar um beijo Pra todas as mães Mais lindas Do mundo Um beijo Pra vocês Mães mais lindas Do mundo Amo cada uma De vocês Um beijo Um beijo Um beijo no coração De vocês Me sigam Nas redes sociais Todo Snapchat A gente Tá estudando Pra Pagar os Dinheiros Né gente É Isso aí Tem que estudar Bastante Pra ganhar dinheiro Gente Ó Um beijo No coração De vocês Se inscrevam No canal E dá um like Aí pra gente Uma boa noite A todos E um beijo Grandão No coração De cada um De vocês Tchau 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 Tchau